A quantidade de crimes praticados contra mulheres demonstra como as 24 horas do dia 25 de dezembro foram violentas na capital De acordo com a Delegacia Especial da Mulher, foram contabilizadas 17 conduções da Polícia Militar 18 pedidos de medidas protetivas de urgência e 8 prisões em flagrante Dessas 17 conduções, alguns eram por crime de ameaça e a mulher não quis representar criminalmente Os outros casos de lesão corporal resultaram em 8 prisões em flagrante, um número bastante expressivo E com a prisão e um crime muito grave, dois crimes muito graves Então foi um plantão realmente muito movimentado com crimes bastante violentos Entre todos os crimes registrados aqui na Delegacia Especial da Mulher Um caso em especial chamou a atenção dos plantonistas Trata-se de um homem que espancou, estuprou e tentou matar a própria companheira Esse crime foi registrado no bairro Santa Efigênia O agressor, identificado como Diego Silva Andrade, foi autuado por estupro e tentativa de feminicídio Esse pedaço de madeira foi usado por ele para agredir a vítima que segue internada Bateu bastante nela em todo o seu corpo, em seguida a violentou sexualmente também com esse pedaço de madeira Ela está gravemente ferida, passou por cirurgia E conseguimos a informação com a rede hospitalar de que essa mulher teria dito Que os dois são de Cuiabá, são do Mato Grosso Lá ela já teria sido vítima de violências físicas Veio para o nosso estado tentando fugir dele, mas aqui ele veio atrás Acabaram se reconciliando e aqui aconteceram esses crimes mais graves A gente já está em contato com a polícia de Mato Grosso para confirmar essas informações A titular da Delegacia Especial da Mulher faz um alerta Que as mulheres denunciem o quanto antes os companheiros Caso sejam vítimas de qualquer tipo de agressão Na menor violência que ela sofra, ou física, ou psicológica, ou moral, ou patrimonial, ou sexual Que ela procure imediatamente a Delegacia da Mulher ou a Delegacia de Polícia mais próxima Porque a tendência é que essa violência vá aumentando E se esse ciclo de violência não for realmente combatido Isso pode sim se transformar num feminicídio